nos seis últimos jogos, ele só ganhou dois, né? Em casa, contra dois times eliminados. Eu acho impressionante a agenda positiva que é vendida do Corinthians. O Corinthians fez os seis últimos jogos, tá? Perdeu pro São Bernardo, empatou com a Portuguesa, empatou com o Palmeiras, tem um bom jogo com o Palmeiras, empatou, quase perdeu. Aí ganhou do Mirasol, que tá eliminado, bem eliminado, né? Empatou com o Santos, que tá eliminado, bem eliminado, e com o Santo André, também bem eliminado, times que passaram longe. São Paulo tomou quatro jogos nos últimos seis, perdeu dois, um desde pro São Bernardo, outro pro Red Bull Bragantino, e ganhou quatro jogos. Eu não vejo, sinceramente, essa diferença. O Corinthians é forte em casa. É forte em casa, joga em casa, pode ter uma vantagem, é verdade, tudo mais, mas eu não acho que o Corinthians tenha essa força toda, não. Eu acho que tem muita agenda positiva pro Corinthians, eu acho que é um time que tem muita situação, não é um time tão regular, tão consistente. No próprio jogo de sábado, chegou a tomar um gol, é mais exposto pro time do Fernando Lázaro, o gol do Santo André mostra isso, é um time mais exposto, tomou dois do Santos, dois do Palmeiras, tomou um gol do fraco Santo André, em casa, por quê? Porque as finalizações do Mirassol, lembra? 27, 26 finalizações do Mirassol, perdeu pênalti, então não é um Corinthians tão resistente defensivamente, é um time que se arrisca mais, que é legal, mas também, vou voltar ao início do posto de bola, é o trabalho, é o início do trabalho do rapaz. Também não vai ser um time tão... O Palmeiras tem um trabalho de dois anos e pouco, gente, é totalmente diferente. O São Paulo, o CNT há mais tempo, mas também mudou todo mundo, saiu um monte de gente, saiu dois jogadores, chegaram acho que nove, e vários contundidos também, existe esse detalhe. Então, assim, para mim, tudo é pré-temporada, é claro que o time que está mais tempo com o trabalho tem vantagem, mas não mata-mata, pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer até do São Bernardo, que foi eliminado pelo Náutico e até elogiado pelo Juca, que até ganhou o Gatão, não? Semana passada? É ótimo. Por conta desse desempenho, o Náutico, no caso, que ele ganhou o São Bernardo, mas no qual o início pode ser que aconteça, tem essa zebra. Agora, se você olhar a classificação de pontos, assim, tomados de todo mundo no Campeonato Paulista, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Agua Santa e Corinthians. O Agua Santa e o São Bernardo fizeram mais pontos que o Corinthians, gente. É impressionante a agenda positiva que se vende do Corinthians. E, insisto, não estou aqui a criticar o Náutico, não, é o início do trabalho de um técnico diferente do anterior. Não vai ser essa força toda. Talvez, e o que é mais importante para o Corinthians, chegando no brasileiro, no segundo semestre, né, mais forte, mais competitivo, mais organizado defensivamente, o Corinthians vai buscar os objetivos reais dele na temporada. Eu imagino que o Paulista possa até ser importante, porque nos últimos anos a sala de troféus do Corinthians não aumentou, o que aumentou foi a dívida, né, nessas gestões terríveis que o Corinthians tem enfrentado. Isso que tem feito com o clube, que é um absurdo, que tem feito com o clube, é só olhar. Vai sair balanço agora até o mês que vem. Vamos ver até onde vai estar esse número, esse número, quantos dígitos, né, se vai entrar mais um zero, como é que está. Então, eu vejo dessa forma. O Palmeiras é óbvio que tem a vantagem, mas no mata-mata, assim, tudo pode acontecer, embora eu ache pouco provável. Eu acho que o Palmeiras não deve estubear.